Fala galera, eu sou o Thiago Furacão, seja bem-vindo a mais um vídeo. Galera, hoje vai ser a primeira temporada de acampamento do casal Furacão. E aí, Thaís? Isso mesmo, pessoal. Tá preparada? Claro. Tá preparado? Tô pronto. Galera, hoje a gente vai fazer um acampamento em um local assombrado, uma colônia assombrada. O que vocês acham? Vamos fazer uma série lá pro canal Thiago Furacão, né? É isso aí. Vai ser a série de acampamento. É isso aí. Só que hoje nós não estamos sozinhos. Está eu, a Thaís, o Hélito. Chega pra cá, Renato. E aí, Neve? Está o Renato? E aí? Tá preparado pra participar junto com a gente? Ah, tô meio com medo, mano. O local é sinistro, né? Nossa, nem falo bem. Mas vai encarar? Ah, vamos aí, mano. Tô com você. É isso aí, pessoal. E também estamos junto com o Fernando e a Cirlei. Chega aí. E aí, Thiagão? Beleza ou não? Beleza. Tá preparado? Opa, tá isso. Tá preparado, Cirlei? Deu preparado, hein, Thiago? Pessoal, hoje estamos aqui, cara, com uma turma bacana e a gente vai passar a noite aqui nesse local. Vamos armar barraca, vamos fazer fogueira e vamos ficar a noite inteira aqui pra tentar fazer investigação, tentar gravar o máximo pra vocês. Como vocês podem ver, lá no fundo já está escurecendo, né, Thiago? É isso daí. E aqui no local tem muitos relatos do local ser assombrado e também tem muita cobra. A gente tem que tomar cuidado com isso, hein, cara? Ô, Thiago, o rapaz estava falando também, tem que ir javali, tem que tomar cuidado. Ó, então tem que tomar cuidado. Eu trouxe espingarda também, a gente vai ter que se virar aqui, cara. É uma noite, hein, Thiago? É, vai ser uma luta aqui, hein, vamos ter que sobreviver aqui nesse local. Nós vamos ter que se virar em tudo. Estão preparados? Opa! Pra vocês que gostam desse tipo de conteúdo, deixa muito, muito like, comenta muito aí, compartilha que a gente vai estar fazendo mais acampamentos em outros lugares. Essa é a primeira temporada de acampamento. Já deixa muito like, se inscreve no canal e bora pra essa aventura! Galera, vamos começar a montar a barraca aqui, ó, já montamos uma, temos que montar mais três. Mais três, né, cara? Ó, se dá pra você, eu vou atravessar aqui, tá? É, mas é assim mesmo, cara? É, é assim mesmo. Ó, o Fabio já está arrumando aqui, né? A fogueira aqui, ó, já está quase no jeito. É, quase no jeito, uma barraca aqui já está montada e o Thiago já está montando a próxima aqui, ó. Vai, Thiago, vamos, que é o negócio aqui, viu, vai. Pode ser velho no chão. Aí. Ê, Thiago, sabe armar uma barraca? Vou, Tiago. Barraca armada. Daqui a pouco nós temos que encher o... você trouxe o colchão? Aqui, ó. Trouxe. É, o colchão também. Vai, fica agora, vai. Vamos armar, aí. Acabou, Thiago, de montar? Tá bom, velho. Ó. Só falta colocar o colchão. Só falta colocar o colchão. Montamos aqui, ainda não posicionamos certinho onde que elas vão ficar. Não. Quatro barraquinhas. A churras... a fogueira aqui, quem está cuidando, abandonou, não acendeu. É, eu vou botar com mais foguetas. Então, estamos aqui. Na hora que a gente posicionar todas elas, eu mostro para vocês. Galera, estamos aqui no acampamento. Parece um cachorro aqui, parece um panda com o olho preto, né, Thaís? Aham, e ele está bravo, ele está olhando alguma coisa, tá? Vou ver se ele quer um pão. Será que ele já viu alguma coisa aí, Thiago? Amigão, amigão, aqui, ó. 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 Ué. Ele está assustado por alguma coisa. Ele está assustado por alguma coisa, cara. Vocês viram, gente? Ele estava olhando para a igreja. Então. Ó. Vamos ver se ele pega. Olha lá, ele está olhando. Ele está olhando, cara. De onde que veio esse cachorro? Eu não sei, Thiago. Ó lá. Thiago, ele está vendo alguma coisa. Cadê minha arma? Gente, ele está vendo alguma coisa, cara. Pessoal, já acordamos aqui. Agora é bem cedinho. Deve ser umas 8 horas, 7 e meia. Tem gente dormindo ainda. A Seria já está acordada aqui. O Fernando também. E o Thiago. Eu ia mostrar para vocês isso daqui, ó. O que está acontecendo aí, amor? É? O que está acontecendo? Estou escovando dente. Está escovando dente? Da moda antiga? Hã? Da moda antiga? É um perdeirãozinho. Cara, o que você tem para falar dessa noite aí, amor? Noite? Seguinte, cara. Eu fui... Eu e o Ed foi deitar. Era mais ou menos quase 5 e meia. Aham. Tenso. 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 Loucura, né? Espera o outro acordar para a Neve aqui vir. Aham. O que ele fala. Pessoal, então o nosso acampamento foi isso daqui, ó. Fizendo uma fogueira. A churrasqueira. Agora o Fernando vai acender ali para a Neve fazer um café, né, Fernando? Isso aí. Já já eu vou mostrar para vocês tudo aqui onde a gente está. Porque de dia o negócio é bem diferente, né, amor? É diferente. Então já já eu vou ali mostrar para vocês a igreja, a escola, a casa da sede, tá? E aí, Thiago, você achou um acampanheiro? E aí, olha aqui a que apareceu aqui no meio do acampamento. Ele está desde ontem. Aí você está dando pãozinho, né? Olha o pão que esse café é, cara. Um olho de pão. Bonito, né? Bonito. Estranho, mas bonito. Ele já comeu três pão, cara. Esse aqui, ó, é o terceiro pão que ele está comendo. Nosso pãozinho de café da manhã, está compartilhando com ele. Está com fome. Tadinho. Cara, esse cachorro apareceu de madrugada. Muito louco olhando para... É, assustou tudo nós, velho. Não, ele está com fome. Tá, tadinho. Na barriga, né, filho? Olha, só no quarto aqui já era. Ele é bonito, né? Bonito. Não, ele está com fome. Não, ele está com fome. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL